Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer brigadeirão de forno. A receita original sempre é feita no microondas, mas hoje eu vou ensinar a vocês a fazer no forno. Agora só de dormir que eu vou lavar a mão. Bom, agora a gente vai fazer, vou falar os ingredientes. Uma caixinha ou latinha de leite condensado, a mesma coisa. Uma latinha ou caixinha de leite, de creme de leite. Uma xícara de leite, qualquer leite, do que você preferir. Uma xícara também de chocolate em pó, ou chocolatada, qual você preferir. E três ovos, receitinha super fácil. Agora a gente vai colocar no liquidificador. Os ovos. O leite. Lembrando que é da sua preferência. O creme de leite. Não, quer dizer, o do... Desculpa gente. É o leite condensado. O creme de leite. Ponto. Bom, tem leite, vou colocar aqui todo. E agora, o achacolatado ou o cacau em pó. Agora a gente vai bater 5 minutos no liquidificador. Bom, já bati 5 minutinhos aqui no liquidificador. Agora a gente vai passar para a forma de pudim mesmo untada só com manteiga. E agora a gente vai colocar no forno em banho-maria. Então a gente vai colocar a água aqui. Vamos colocar no forno aqui com papel alumínio. Eu vou buscar o papel alumínio e a gente vai deixar 1 hora no forno. E depois a gente vai deixar 2 horas na geladeira. Depois de 1 hora e meia de forno, coloque 2 horas na geladeira e retire e desenforme. Gente, agora eu já tirei do forno e da geladeira. Espero desfiar 2 horas. E agora a gente vai colocar o brigadeiro para pudra no águia. Aqui ficou bem bonito o nosso brigadeirão de forno. E aí a gente vai colocar o granulado. Granulado, como é brigadeirão, é o preto único, né? Porque aqui eu acho que tem um bolo de festa. Muito obrigada por vocês sobrirem. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês com muito carinho. E espero que tenham gostado, né? Mas tenho certeza que vai ficar gostado. Colocando aqui na lateral. E agora eu vou fazer a melhor parte. Hora de experimentar. Aqui. E já eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Olha que lindo que ficou. Agora vamos comer, né? Bom, gente. Quero vocês repetindo essa receita em casa e mandando pra mim, viu? Um beijo e tchau. 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 Tchau.